Um estudo da Universidade de Campinas traçou um roteiro de como ocorre o ganho de peso no organismo. Um dos fatores que contribuem para isso é um dano no cérebro. Atividade esportiva todos os dias e mudança na alimentação. Assim, a Alexandra emagreceu quase 50 quilos. As fotos mostram o antes e depois. Parece outra pessoa. Teve gente que achou que meu marido tinha trocado de mulher, teve pessoas que achavam que era minha irmã. Já a Jussara também fez regime e chegou a tomar remédio para emagrecer. Não adiantou. Você não come, você não sente fome, você não sente nada. Só que você parou de tomar, você vai voltar ao dobro. A ciência já sabe que o intestino de um obeso absorve os alimentos de forma diferente, acumulando mais calorias. Mas antes desse processo, existe um dano no cérebro. Uma pesquisa da Unicamp comprovou que o excesso de gordura saturada, encontrada principalmente nas carnes, acaba provocando a morte de neurônios responsáveis pela saciedade. É como se os sensores de limite parassem de funcionar. A pesquisa da Unicamp concluiu que o consumo de gordura saturada provoca inflamações na região do cérebro, conhecida como hipotálamo, onde estão os neurônios que regulam a fome. Os neurônios são células muito sensíveis. Então, se elas ficam expostas a esse ambiente inflamatório por muito tempo, num primeiro momento elas passam a não funcionar muito bem. Mas se isso persistir por muito tempo, elas acabam morrendo. Essas imagens mostram os neurônios PONC, responsáveis pela saciedade. A morte deles pelo excesso de gordura saturada é um processo irreversível. Eu diria que são necessários alguns anos, talvez uns dois ou três anos, com uma alimentação muito ruim, muito rica em gordura saturada, para que finalmente você tenha um dano irreversível do hipotálamo. Esses danos podem ocorrer já na infância e adolescência. O trabalho da Unicamp foi feito em parceria com a Universidade de Cambridge. Depois da análise em camundongos, a pesquisadora foi para a Inglaterra para produzir neurônios a partir de células-tronco. São células-tronco provenientes de pele humana. Então nós pegamos essas células-tronco, transformamos elas em neurônios, neurônios do tipo que controlam fome e gasto energético. Nós tratamos esses neurônios com gorduras, com ácidos graxos, e aí nós analisamos os efeitos que essas gorduras têm em neurônios humanos. A partir da descoberta do mecanismo da obesidade no cérebro, novas pesquisas podem apontar caminhos para repovoar o hipotálamo com neurônios da saciedade, através de medicamentos ou de células-tronco. Enquanto isso, a luta contra a balança continua.